Você sabia que tem um jogo no Roblox que você precisa literalmente pagar para andar dentro dele? Sim, para fazer uma coisa básica do Roblox, que no caso é andar, você precisa pagar dinheiro, tá bom? E eu não tô zoando, cara. E ainda pra variar, não é pouco não, tá bom? Você tem que pagar bastante. E uma coisa muito bizarra sobre esse jogo é que, se você por acaso não tiver dinheiro dentro do Roblox, você literalmente não consegue jogar esse jogo do Roblox. Sim, cara, isso daí existe no Roblox e é novo, tá bom? Acabou lançando recentemente. O que acontece é que dentro desse jogo eu tenho um limite de passos. Eu tenho, por exemplo, 100 passos. E se por acaso eu gastar tudo, eu vou ter que pagar dinheiro para andar por mais tempo. E isso daí é simplesmente muito bizarro. Tem muito jogo bizarro que existe no Roblox, mas eu nunca pensei que ia chegar nesse ponto, cara. Mas antes, eu duvido que você se inscreva no canal e deixe o like aí no vídeo com o dedo anelar. E se você conseguiu fazer isso, comenta aí nos comentários a palavra andar, tá bom? Quero ver quem que vai conseguir. E por favor, galera, deixem o seu like aí no vídeo, que daí o YouTube vai estar recomendando o meu canal para mais pessoas. E desse jeito você vai estar me ajudando a crescer. Então, por favor, dá like. Nesse jogo do Roblox, tudo aparenta estar normal, não é mesmo? Só que na verdade não, cara. Aqui em cima nós temos os nossos passos e conforme eu vou andando e tals, ele vai diminuindo, cara. Mano, isso daqui é muito bizarro, véi. Que que é isso, véi? E, cara, esse jogo daqui é novo, tá bom? Meu Deus do céu, véi. Oxi, mano, tem alguma coisa aqui dentro, cara. Aqui nós temos o Floppa, véi. Beleza, mano. Oxi, ele tá chorando, véi. Por quê? Aqui em cima tem também, galera, a cadeira. E aqui está escrito cadeira da quarta dimensão. Meu Deus do céu, véi. É a cadeira da quarta dimensão, véi. Que isso? E, mano, eu já estou, galera, com 500 passos. Eu comecei com 600. Nossa, mano, eu ando demais. É que isso? Oxi, mano. O que que é essa cadeira daqui, véi? Olha isso daqui, galera. Todas as cadeiras são normais. Daí, do nada, tem uma aqui que está desenhada. Que isso? E eu posso literalmente sentar aqui, véi. Beleza. Tomar meu suco aqui, mano. Nossa, que isso? Comer um queijinho aqui, olha só. Nossa, que isso? Beleza, mano. Eu acho que eu não estou muito bem, não, cara. Aqui está escrito que, se por acaso acabar seus passos, você vai ser banido desse servidor. Que isso, cara? Esse cara aqui está com zero passos. Vou achar ele aqui no jogo para ver. Oxi, mano, olha o tanto de bichinho aqui, véi. Que isso, cara? Virou Minecraft. E, cara, dentro desse lugarzinho aqui atrás, apenas pessoas que têm mil passos podem entrar aqui, véi. Não, beleza, jogo. Beleza, cara. Beleza, mano. Galera, tudo desumilde. Nossa, véi. Ô, bichão aqui, véi. Que isso? Que isso? O que acontece se eu chegar perto disso, véi? Ah, não, não. Não vou, não. Sai fora, véi. Vai que ele me bate. Oxi, que isso? Mano. Ah, mas esse jogo é muito aleatório, galera. E eu estou com 300 passos. Meu Deus do céu, véi. Aqui nós temos as pessoas com mais passos. Esse cara daqui tem 200 mil passos. Não, beleza. Jogo, beleza. Como que o cara pegou tudo isso? Mano, encontrei um jogador aqui, véi. Que isso? E aí, mano? 382 passos, véi. Ah, daqui a pouco você vai ser banido. É, galera. E meus passos aqui estão diminuindo, véi. Igual água, mano. Que isso, cara? Mano, como assim, véi? Eu não quero ser banido, véi. Vou pegar esse pirulito aqui, mano. Nossa, que isso? Que isso? Eu estou voando. Ah, mano. Que jogo aleatório, véi. 200 passos. Tem um sanduíche aqui que não é muito bom, não, cara. É um sanduíche bem peculiar, cara. Eu vou comer, mano. Estou nem aí, véi. Nossa senhora, eu vou virar, galera, um ET, véi. Cadê? Não aconteceu nada. Vou comer de novo só para ter certeza que não vai acontecer nada. Cara, fazer um parkour, galera. Vou sair daqui e vou pular até ali, mano. Se eu conseguir... É, eu não consegui. Agora eu consigo. É, também não. Cara, eu estou com 100 passos e esse carinha está com 200. É, mano. Já era, véi. Animais AFK. E todos os animais estão parados, véi. Não, véi. Mentira. É, galera, fica aqui, mano. Porque, véi, eu estou com 70 passos, véi. Não. Tomar esse suco aqui, mano. Nham, nham, nham. Cara, peguei outras comidas aqui, tá bom? Eu estou vendo, véi, se alguma delas tem alguma coisa diferente. É, são apenas comidas, né, véi. Essa daqui não, véi. Eu estou pensando, galera, como que eu vou sair daqui se eu estou com 60 passos, véi. Pera, mano. Como é que eu vou andar no jogo, véi? Tem um menu aqui que dá para doar dinheiro, tá bom? Para os jogadores. Mas, tipo, eu não tenho nada para doar, tá ligado? Eu tenho que receber, na verdade. E o cara está com zero passos até agora. Que isso? Tá, vou andar, galera. Estou nem aí, tá bom? Eu sou doido, mano. Eu sou doido, véi. Tem um carinha aqui na frente, véi. Deixa eu ver quantos passos ele tem. Ah, é o carinha de Breaking Bad. Cara, eu estou com três passos. Não. Não. Não, véi. Ah, eu fui banido. Não, véi. Que isso? E eu percebi que eu não preciso pagar para andar no jogo, tá bom? Eu confundi, tá, galera? Desculpa. E, cara, aqui nós temos um cara querendo... É... É, ele foi embora, véi. Beleza. Mas aqui, galera, basicamente eu consigo lutar com os jogadores com essa espada, véi. E se por acaso eu ganhar, o jogador é banido. É literalmente isso, cara. Porque, basicamente, ele vai perder os passos, entendeu, cara? Mano, tem um monte de jogador aqui, véi. E esse cara está com um passo, véi. Ah, vou empurrar ele, véi. Ah, mano. Será que tem algum item, galera, que empurra os jogadores? Esse cara daqui está com um passo, tá bom? Nossa, véi. Mano, foi mal, cara. Mas você vai ser banido, tá bom? Cara, eu duvido você dar um passo, tá bom? Duvido, mano. Oxi, ele deu mesmo. Fazer um parkour. Errei. E aí, mano? Você está com 117 passos. Ixi, ele comeu o sanduíche duvidoso. Cara, nunca comam esse sanduíche, cara. Porque é duvidoso. E, cara, eu percebi, galera, que aqui nós temos o lugar dos bichinhos. Mas eu consigo descer por aqui, mano. Oxi, que lugar que é esse, galera? Eu estou com 400 passos. Cara, eu estou com um pouquinho de medo, tá bom? Eu vou ser bem sincero com vocês. É o esgoto? Por que eu estou aqui, véi, primeiramente? Cara, será que os bichos, ele bate? Não, ó, é tudo inofensivo. Ai, quase que eu caí. Tá, galera, eu acho que eu estou num lugar que eu não devia estar, né, véi? Adeus. Passos. Ah, eu fui banido? Quê? E, cara, por que que todo mundo está ali, véi? Tá, eu quero ir lá ver, galera, o que que está acontecendo, tá bom? Estou curioso. Nossa, tem um jogador com mil passos, mano. Que isso, véi? Nossa, véi, o cara só tem um passo, mano. Beleza. Cara, eu vou ajudar esse cara, tá bom? Eu vou mandar para ele aqui, galera, um passo, tá bom? Tô nem aí, véi. Aí, galera, agora ele tem 42 passos. Oxi, como que ele pegou tudo isso, véi? Doei um passo e o cara recebeu 40, véi. Beleza, véi. Eu estou aqui no lugar de X1, quero ver quem que tem coragem de vir aqui. Ele veio, ele veio. Toma, então, toma, toma. Tá perdendo o passo aí, véi. Ele tá com 10 passos. Haha, toma, então, véi. Eu banei ali. Hahaha. Mano, eu banei o cara do servidor. Que isso? Mano, os caras acham que vai ganhar de mim, véi. Não acredito, véi. Tô usando aqui, galera, meus passos apenas para coisas importantes. Eu percebi, mano, que eu posso, galera, descer e subir a escada que não usa os meus passos. Olha, isso é bom, eu acho. Cara, o que acontece se eu comer, galera, esse... Isso daqui, tá bom? Não sei o nome. Tá, eu também pulo. Esse daqui, galera, que é mais louco, véi. Olha isso, véi. Que doideira. Eu tô com 50 passos já, inclusive, mano. Já era, véi. E, cara, eu tô procurando aqui, galera, algum lugar para eu comprar aqui, passos e tal. Eu acho que não tem, véi. Ah, não, véi. Mano, me falaram que tinha, mas, na verdade, não tem, não. E eu tô com dois passos. Mano, esse cara vai ficar me observando, véi. Só para ele ver eu sendo banido, né, véi. Beleza. Tomar um suquinho aqui, olha só. Nossa, olha a porta lá embaixo, véi. Que isso? E, oxe, mano, eu ganhei 70 passos. Ah, agora sim, galera. Eu vi vantagem, mano. Não sei quem que foi que me deu passos, mas obrigado. Eu vou lá falar com o carinha, galera, que está ali. E já tô acabando meus passos, véi. Não. É, eu só queria falar com o cara, véi, mas eu não consegui, não, véi. Se inscreve no canal e deixa o like aí no vídeo. E agora está aparecendo dois vídeos na tela para você estarem clicando e assistindo. Então selecionei qual vídeo você vai estar vendo. E até mais. E aí